E aí Survivors, eu sou o Pepo trazendo mais um vídeo no review pra vocês. Resident Evil é uma franquia cheia de personagens icônicos e parte importante da trama da franquia se desenrola em cima das relações entre esses personagens e as suas interações. Com mais de 21 anos de história e mais de duas dezenas de jogos lançados nesse período, era natural que os encontros e desencontros ocorressem nesse período. E é justamente disso que essa edição do Top 5 Review vai tratar. Vamos contar pra vocês os 5 grandes reencontros entre personagens que ocorreram durante a história de Resident Evil. CHERRY E LEON EM RESIDENT EVIL 6 Muita gente fica com o pé atrás quando o assunto é Resident Evil 6, mas foi nele que dois personagens presentes em um dos mais icônicos capítulos da franquia se reencontraram. Estamos falando de Leon S. Kennedy e Sherry Birkin. Eles se reencontram após muitos anos em meio ao caos do C-Vírus na China. Leon e Sherry se conheceram lá em 1998 nos acontecimentos de Resident Evil 2 em Raccoon City. Após o ex-policial encorajar Claire a ir atrás do seu irmão, Leon fica responsável por Sherry e eles são resgatados por oficiais do governo dos Estados Unidos. Devido aos anticorpos com o G-Vírus que estão alojados em seu organismo, Sherry é mantida sob tutela do governo norte-americano, mas Leon tenta impedir que isso aconteça e ele acaba não conseguindo impedir que a Sherry seja levada. Por conta da sua experiência adquirida após o combate com armas biológicas durante os acontecimentos de Resident Evil 2, ele se torna uma peça valiosa e é obrigado a trabalhar para o governo norte-americano e perde contato com Sherry. A jovem garotia foi mantida em um local secreto onde era alvo de pesquisas do governo dos Estados Unidos, que queriam entender melhor o funcionamento do G-Vírus e dos anticorpos presentes em seu organismo. Mais tarde, Sherry aceitou o cargo de agente do governo americano em troca de sua liberdade. E sob os olares de Derek Simmons, que acabou virando seu guardião, ela acabou entrando para a DSO. Após anos, os dois agentes acabaram se encontrando na cidade de Lanshan, na China, em 2013. Clare e Chris em Resident Evil Code Verônica Embora seja o primeiro encontro de fato entre os irmãos Redfield, é o reencontro deles. Após meses sem contatos, esse é sem dúvidas um dos reencontros que os fãs mais aguardavam, e foi em Resident Evil Code Verônica que ele aconteceu. Após a sua busca sem sucesso em Recon City pelo seu irmão, o reencontro dos irmãos Redfield estava marcado. Encorajada por Leon ao procurar por seu irmão, Clare parte sozinha e acaba invadindo um dos laboratórios da Umbrella em Paris. Mas ela acaba sendo capturada e é levada para a ilha Rockford, propriedade dos insanos e decadentes Ashfords. É claro que onde tem Redfield e tem o quê? Treta. A ilha sofre um ataque onde é espalhado o T-Vírus, Clare encontra um outro prisioneiro chamado Steve Burnside, e graças a um computador ele conta para Clare que seu irmão está sendo vigiado pela Umbrella há meses. Usando o mesmo terminal, Clare entra em contato com Leon e o envia às coordenadas do local para que Chris pudesse vir resgatá-la. Chris recebe essas indicações e vai atrás da sua irmã na ilha Rockford. Mas ao chegar no local, ele descobre que Clare e Steve haviam partido para a Antártida. Prestes a deixar o complexo da Umbrella na Antártida, Clare acaba sendo aprisionada por uma espécie de casulo por Alexia. Chris chega na Antártida e encontra sua irmã e a salva. E o tão esperado reencontro acontece. E esse reencontro ainda se torna mais icônico, afinal de contas Resident Evil Code Verônica é de certa forma a saga da família Redfield contra a família Ashford, em um dos melhores roteiros já escritos para os jogos da franquia. Leon e Ada em Resident Evil 4. E a nossa medalha de bronze vai para o casal mais complicado de Resident Evil. E enquanto você escutava isso, ele foi feito de trouxa mais uma vez. Tudo começou quando Leon S. Kennedy conheceu a misteriosa Ada Wong, lá em 98 na RPD. Durante os acontecimentos, eles acabaram desenvolvendo um sentimento um pelo outro, chegando até o ponto de Leon levar um tiro por Ada. O que ele não sabia era que ela não era apenas uma cidadã, e sim uma espiã que estava ali para coletar uma amostra do G-Virus. Já no laboratório, a espiã é gravemente ferida e finge sua própria morte para enganar Leon e fugir com a amostra do G-Virus, o que ela acaba conseguindo. Em 2004, Ada recebe a missão de ir até uma região remota da Espanha para conseguir uma amostra da plaga controladora a mando de Albert Wesker. E Leon também não contava que, depois de seis anos, ele teria um reencontro de tirar o fôlego com a mulher do vestido vermelho, Ada Wong. Como sempre, Ada deixa Leon sem respostas para os seus inúmeros questionamentos. Em segundo lugar, um dos momentos mais marcantes da franquia que aconteceu em Resident Evil 5. Em agosto de 2006, os parceiros de longa data Chris Redfield e Joe Valentine descobrem o paradeiro de Oswell Spencer e vão até uma mansão na Europa para prendê-lo. Mas já era tarde demais e a dupla acaba encontrando Spencer morto. Eles acabam sendo surpreendidos por Albert Wesker e iniciam um confronto. A luta termina tragicamente quando Joe salta sobre Wesker e cai de uma janela para evitar que Chris seja assassinado pelo vilão. Em novembro de 2006, a BSAA encerrou as buscas pelo corpo de Joe e a gente foi dada oficialmente como morta. Abalado com o falecimento da sua parceira, Chris se esforça ainda mais em sua luta contra armas biológicas. Mas é em 2009, numa missão em Kijujo na África, junto com sua nova parceira Shava Alamar, que eles descobrem que Joe não só estava viva, mas que também estava sendo mantida sobre disfarce e mascarada por Wesker. Ele havia salvado a agente da queda e estava controlando suas ações através de um implante no peito de Joe, que liberava um composto chamado P-30. Chris não só reencontra sua ex-parceira, como também há um confronto entre ambos. Na luta, Joe está completamente fora de si por conta do controle implementado pelo dispositivo P-30 e lança ferozes ataques contra Sheva e Chris, que se nega a atacar a sua antiga parceira com todas as suas forças e tenta fazê-la lembrar de quem ela realmente é. Após uma tensa batalha, Chris remove o dispositivo do peito de Joe com a ajuda de Sheva e vê a sua antiga parceira finalmente voltar a si. Desabilitada, Joe pede que Chris siga sua missão ao lado de Sheva e coloque um ponto final nos planos megalomaníacos de Wesker. Chris e Wesker em Resident Evil Code Verônica Após a traição do ex-capitão e o incidente na mansão em julho de 1998, Chris acaba recebendo uma mensagem de Leo S. Kennedy informando que Claire Redfield estava presa na ilha Rockford. Chris parte até a ilha para libertar a sua irmã, mas acaba sendo surpreendido ao reencontrar Albert Wesker, quem ele acreditava ter morrido na mansão poucos meses antes. Ele descobre que Wesker havia sido atacado pelo Tyrant propositalmente para que um vírus experimental que lhe for entregue por William Birkin fizesse efeito e o trouxesse à vida novamente. Mas o que o ex-membro dos Stars não contava era que o vilão havia adquirido poderes sobre-humanos e ele acaba descobrindo isso da pior forma e apanha feio de Wesker. Chris é socado, chutado, arremessado, levantado, parecendo um boneco de pano sendo espancado por Wesker. Além disso, Chris consegue escapar das garras do seu ex-capitão e sai da base da Antártida antes do seu completo colapso. Então é isso, Survivors. O vídeo fica por aqui, mas não se esqueçam do que eu pedi no começo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e, claro, veja todos os conteúdos que o review tem no YouTube e no site. Tem muita coisa para vocês aproveitarem, beleza? Não deixem de curtir o próximo vídeo que vai sair na próxima semana. Eu espero vocês lá e tchau!